Música Música Você tá pensando que eu sou o lock, bicho? Sou um aluno velho, não tenho nada com isso Nada, 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 nada Você tá pensando que eu sou o lock, bicho? Lock, lock, lock Sou um aluno velho, não tenho nada com isso A gente amou A gente queimou Tanta coisa por aí Por aí, por aí, por aí Ficamos até mesmo todos juntos Numa pessoa só Eu sou velho, mas gosto de viajar Pode andar Você tá pensando que eu sou o lock, bicho? Falando velho E eu? Falando velho Falando velho Falando velho Falando velho Falando velho Se ligando a batida Mandando aciona Mandar um salve Na rima Oito já por menos Então olha aí A minha é o fome do sonho A vida tá do x2, rei da quebrada, surriba duro, manda paulada, alerte ao penal, lembre-se de erva, luxura, rita queda, reforça de minha laranja, tá comigo, minha área, meu abdô, seja bem vindo pra ir me fazer, pra te dar bancado, na mão de serpente, vou ver ficar, quando vai funcionar, o chão é o vento, aqui eu sei caô, coisa que tá ficando acerto, de meu prônus, os manos vão, as vidas, os manos vão, as vidas, os manos vão, as vidas, Fala, 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 f Corona! 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 Obrigada.